Opa, tudo em riba? Estamos aqui. Esse, esse daqui é o canal do Dr. Gore. Esse é o canal que vai... Eu não sei o que ele vai fazer. Você que vai decidir. Você vê os nossos vídeos e fala aí o que vai acontecer. Ok? E você segue nós no Twitter. Aqui, Twitter, arroba, é aqui. Ah, eu não sei por onde começa. Só sei que vai aparecer aqui. Arroba Dr. Underline Gore. Ok? Ok? Veja os nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like. Faça o seu comentário. Tem um lugar ali na... Aí em cima aí que fala uma discussão. Se quiser deixar alguma coisa escrita aí pra nós, você deixa. Só não pode xingar. Não pode falar palavrão. Ok? Porque tem crianças que veem os nossos vídeos. Por incrível que pareça. Então, nós vamos embora porque esta foi só uma chamadinha para você ver os nossos vídeos. Saída de emergência pela direita. Fui. Veja os nossos vídeos, hein? E aí